para devolver mais de mil celulares que foram roubados aqui em Teresina e a gente vai conversar a partir de agora com o delegado Rony da Rocha, ele vai explicar para a gente como é que vai ser essa logística e que é uma notícia muito bacana aí da área de segurança do Estado. Bom dia, delegado, seja muito bem-vindo. Doutor, muito bom dia. Doutor, eu soube que o senhor está agora com a função de fazer o delegado Matheus Zanatta dormir, porque o homem não dormia e você agora está ajudando ele aí lado a lado aí para o homem dormir um pouco, né doutor? Meu Deus, o delegado é confrontado com a informação dessa. Deixa pelo menos ele falar alguma coisa. Está sem o áudio do doutor, está sem o áudio do doutor Rony. O ritmo dele não é fácil não. A gente fala isso para descontrair, doutor, mas o Zanatta dorme oito e meia da noite e acorda três e meia da manhã e já começa a ligar para a turma já. Rapaz, não dá não. Delegado, o senhor sabia que o delegado Zanatta foi o responsável aí para acabar? Está sem o áudio, está sem o áudio do doutor Rony. Delegado, está sem o áudio. Será que é o seu telefone ou somos nós aqui? Deixa eu ver. O que consta como... Pronto, está ok. Está ok agora, está ok. Delegado, o senhor sabia que o delegado Zanatta foi o responsável por desistir, fazer o Renato desistir do sonho de ser policial? Quando ele viu que tinha que acordar três horas da manhã e o Renato desistiu, disse que não tem condição para ele, né? O horário que ele dorme, o horário que ele acorda não é de nosso conhecimento não, mas que a gente recebe mensagens dele aqui cobrando serviço nos horários mais improváveis. Ele falou aqui para a gente, delegado, que três horas da manhã já está no ponto. Aí o Renato ficou um pouco assustado, aí desistiu. O homem é dinâmico, é dinâmico. E para comprar o ritmo dele é fácil, não. Delegado, como é que vai ser a logística para essa devolução desses mil aparelhos? Bem, essa etapa de restituição desses mais de mil aparelhos de telefone celular é uma parte da consumação do trabalho que já vem sendo realizado desde o ano 2023 pelas superintendências de operações integradas, né? Foi expedido um edital chamamento que pode ser consultado pelo site da Secretaria de Segurança Pública ou pelo Instagram também da Secretaria, de forma que os chamados, os convocados ali, que são aqueles indivíduos que foram vítimas de roubo público de aparelho celular ou que tiveram o seu aparelho perdido, né? E esse aparelho em algum momento foi encontrado por alguém e foi habilitado ali um chip. Esses celulares foram aí recuperados a partir de um trabalho constante da superintendência e os convocados aí nos termos do edital podem comparecer à superintendência de operações integradas já a partir de amanhã às oito horas, podem ter as oito horas da manhã para ter aí a restituição do seu bem. Isso no dia seis amanhã e no dia sete na quinta, esse horário de manhã até na quarta, a gente soube que das oito até as quatro da tarde e na quinta das oito da manhã a uma da tarde terá uma equipe aí disponível para receber as pessoas e elas terem a devolução desses aparelhos. Mas tem que levar alguma documentação? O que é que precisa apresentar, delegado, para ter o celular de volta? Pessoas, elas estão previamente intimadas, portanto, elas foram identificadas já como sendo as proprietárias que eles confeccionaram o boletim de ocorrência, seja de furto, roubo ou perda do aparelho celular. Essas pessoas já foram colocadas, portanto, elas já estão identificadas, então tragam o seu documento pessoal de identidade, um documento com foto, para que ela possa ser devidamente identificada aqui, para que se promova a restituição do aparelho. Doutor Rony, eu queria dar algo muito importante ao nosso telespectador e ouvinte, nós estamos na TV e na rádio nesse momento, que nós estamos fazendo história ali. O estado do Piauí fará a maior restituição de smartphones roubados e furtados do Brasil. Um estado que tem menos de 2% da população brasileira, dando aula para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, dentre outros estados que têm aí a maior população brasileira percentualmente. Isso é prova da nossa capacidade de profissionais. Obviamente, o estado melhorou muito a sua entrega de equipamentos, o apoio a esses profissionais, mas é importante, doutor, ressaltar a qualidade dos profissionais que nós temos aqui no estado do Piauí, na segurança pública. A gente não deixa a dever para nenhum estado aí do sul e sudeste do país. Esse trabalho da superintendência mostra muito da abnegação desses profissionais, da dedicação, porque há um trabalho que a gente pode citar que começou no ano 2023. Desde o início, nós tivemos quase 6 mil intimações de pessoas que teriam sido ali identificadas como tendo inserido seus dados cadastrais em aparelhos de telefonia celular, fruto de algum ilícito ou mesmo fruto de perda. E, nesse contexto, nós já logramos recuperar em montas de cidades, no estado do Piauí, aproximadamente 3.500 aparelhos de telefonia celular. Nós estamos falando só de Terezinha, estamos falando de uma ação que tem sido levada para todo o estado. Não obstante essa recuperação que já vem acontecendo, tem também a questão da interdição de estabelecimentos comerciais que nós identificamos que faziam ali o comércio do aparelho. Ou seja, o indivíduo furtava, roubava, esse aparelho ia parar em uma loja, ali com toda a sua característica de um estabelecimento que funcionava ali também, mas quando, na verdade, esses estabelecimentos, eles comercializavam aparelhos frutos de crime, curto, roubo. Nesse contexto, a superintendência de operações integradas, através da operação interditada, já logrou interditar aproximadamente 65 estabelecimentos comerciais que vendiam ali aparelhos produtos de crime. Além da interdição de aparelhos de estabelecimentos, também houve aproximadamente 20 prisões nesse período de indivíduos que comercializavam aparelhos de telefonia celular. O delegado Matheus Zanatta está na audiência, acompanhando pela rádio, dentro da viatura, no meio da operação. Abraço para ele. Eu queria aqui ressaltar um ponto importante. A Secretaria de Segurança Pública de todos os estados aí do Brasil estão vindo ao estado do Piauí para aprender com vocês toda essa temática de trabalho e para que isso possa ser replicado no país. O delegado Zanatta, ele fala uma coisa que é uma frase muito importante ali. Cada aparelho desse que é restituído, cada loja dessa, como o doutor Rony colocou, que é interditada, representa latrocínios a menos. Homicídios que eram ali causados por conta de um aparelho celular, né doutor? Que hoje não é mais uma moeda de troca para o consumo do tráfico. E ressaltar que a responsabilização criminal, ela não recai somente, é sobre o vendedor, sobre o lojista que comercializava já. Não. Esse é quem responde uma figura penal mais grave. Mas há também o crime da receptação culposa, né, que tem sido atribuído aos indivíduos que têm adquirido os aparelhos de telefonia celular também nesses estabelecimentos. Ao todo, o trabalho intenso aqui da equipe da superintendência de operações integradas já resultou, desde o início da operação interditada, na labratura de mais de mil termos circunstanciados de ocorrência que estão sendo encaminhados ao Poder Judiciário. Aí, parabenizar mais uma vez a todos que fazem a Secretaria de Segurança Pública. Vale lembrar que começa amanhã a entrega desses aparelhos, né doutor? Sim. Amanhã, a partir das 8 da manhã, quem aí tiver mencionado ou citado em teu edital, pode comparecer à Supremenência, traga aí seu documento de foco, para a gente poder estar promovendo e a inscrição dos aparelhos. Delegado, eu estou vendo aqui o edital de chamamento público e fala aqui de três dias, viu Renato, de atendimento. Na quarta, como eu já citei, das 8, 8 e meia até as 4 da tarde, na quinta, dia 7, de 8 a 1 da tarde e na segunda ainda, tem aí uma repescagem, né delegado, para quem não foi convocado nos dois primeiros dias, de 8 da manhã também a 1 da tarde. Então, três dias para a devolução, está tudo organizadinho, com o nome da pessoa, ela foi intimada, foi convocada e não é possível, né Renato, para receber um bem de volta que supostamente ela nem teria mais como receber. Então, vamos lá gente, vamos comparecer, leva um documento e vamos dar esse apoio aí, né. Doutor Rony, só para finalizar, eu estava lembrando aqui, eu conversava com o doutor Chico Lucas e ele me falava de algo que a gente, a gente vai normatizando as coisas e vai esquecendo, mas são 20 mil pessoas no estado do Piauí que estão utilizando aparelhos roubados ou furtados e todas elas serão intimadas ao longo desse ano, né doutor? Sim, o trabalho, essa etapa agora é uma primeira etapa de restituição, mas o trabalho da superintendência vai continuar, nós já estamos soltando outras intimações em massa de indivíduos que estamos identificando com aparelhos de telefonia celular, produto de vôo e furtudo, com algum tipo de restrição, as intimações continuam, novas pessoas serão chamadas para comparecer à superintendência, para poder explicar a origem do aparelho, o trabalho ele vai continuar, então nós vamos alcançar ainda outros indivíduos, vamos arrecadar outros aparelhos de telefonia celular, além desses mil que estamos restituindo e além de outros tantos que já foram restituídos. Delegado, só uma perguntinha aí, complementando esse questionamento do Renato, essas 20 mil pessoas, elas estão usando o telefone sabendo que é roubado ou na inocência? Tem muitos que usam sem saber, porque compraram ali sem nota fiscal, né doutor? Compraram em lugares que, às vezes de origem duvidosa, mas aquele aparelho é furtado, né? A lei, ela utiliza uma expressão, o Código Penal, quando ele trata do crime de receptação, ele utiliza uma expressão que é muito interessante, que é o que devesse saber, né? Seja pelo preço pago, pelo local onde foi adquirido, né? Pela forma como foi comercializado. Então, as circunstâncias que envolveram a comercialização, a aquisição desse aparelho, é justamente aquilo que a lei diz, olha, por essas circunstâncias, você deveria saber, presumir ao menos, que esse aparelho seria de uma procedência duvidosa. E ainda assim a pessoa se submete ao risco da aquisição do aparelho e sabendo que hoje, durante bastante tempo, os aparelhos de telefonia e celulares foram aí um objeto muito cobiçado por indivíduos, por criminosos, por computadores, por roubadores. Um detalhe que a gente tem observado hoje no Piauí é a queda, é a queda dos crimes, a redução dos crimes relacionados à subtração de aparelhos de telefonia celular. É isso aí, delegado. A gente quer agradecer sua participação, sua disponibilidade de conversar com a gente, lhe desejar boa sorte aí no trabalho, a partir desta quarta-feira, e parabenizar, né? Obrigada pelo trabalho que foi realizado, que é grandioso e deve ser mantido. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, tenha um bom dia também. Um abraço, doutor. Renato, se nós somos irmãos, primos, e aí um telefone de 3 mil, 4 mil, você diz, não, tu me dá só 500, aí eu posso até acreditar. Uma pessoa que nunca me viu... Cuidado com esses irmãos. Me dá esse negócio aí de 500 reais, a pessoa tem que desconfiar.